No começo foi tudo mil maravilhas, né? Era uma pessoa completamente diferente. Ele me batia quase todo dia, quase todo dia, assim. A gente teve um relacionamento aí de quase 12 anos, né? Mas que as pessoas... Para as pessoas nós sempre éramos um casal, assim, bem perfeito. Eu frequentava muito a igreja, participava muitas atividades lá. Eu falava muito em família, como a família era importante, respeite, tem que ter marido e mulher. Eu nunca acreditei, sabe? No fundo, eu queria acreditar que o cara por que eu me apaixonei e o homem que era pai dos meus filhos ia mudar. E aí as pessoas na igreja percebam que a gente era um casal perfeito, né? Chegou um dia em que nós saímos para jantar e no caminho de volta para casa eu estava dirigindo e a gente começou a discutir por um motivo muito, muito, muito bobo. Ele segurou o meu braço no meu dedicação e me deu um tapa. Eu pensei em me separar, mas eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, eu ficava em casa. Foi muito difícil, porque até durante a gravidez ele me espancava, sabe? Eu tentei falar com o meu pai, eu falei o que acontecia dentro da minha casa. Mas eles disseram que se aquele era o homem que eu tinha escolhido para passar a minha vida, que eu deveria ficar e aguentar. Eles falaram que briga é normal, que todo casal briga. E aí foi quando eu decidi denunciar ele. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri